E aí galerinha do Gustavo TV, tudo bom com vocês? Hoje temos mais um vídeo super legal Tipos de tio Esse bigode que tá incomodando Sério? Tipos de tios, coloca nos comentários pra gente saber se você identificou algum tipo de tio nesse vídeo Se tem um tio da hora Tem um tio desconectado Tem um tio que é um manjanado de celular, de computador Tem um que já sabe tudo Tem aquele tipo de tio que acha que a criança nunca cresceu Né? Pra ele ficar falando ela também Então, sem enrolação Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e... Roda aí! E aí tio? Aí, aí sobrinho, tudo bem? O que você tá fazendo no Facebook? Ah, eu acabei de criar uma conta, né? Mas esse já é seu terceiro perfil! Ah, mas é que eu nunca lembro a minha senha, então é por isso que eu tô, né? Eu criei de novo O que que acontece se eu clicar aqui, Bu? Aqui, ó Você compartilhou com outra pessoa que eu uso calcinha rosa! Não! Para! Não compartilhei, não! Nossa, tio! Deixa eu tentar deletar Hum, vai! Ah, não! Ô, Bu! Oi! Fala uma coisa Como é que faz pra tirar a tela do ponta-cabeça? Ai, meu Deus! A tela ficou do ponta-cabeça? Deixa eu apertar aí Um botão Como que é? Peraí Vou ter que usar assim agora? Não! Ah! Puxa, você... Onde você aprendeu isso, hein? Ué! Eu... Ah, eu não sei, não sei mexer no seu corpo Ai, quer saber? Desisto, viu? Eu não sei usar Facebook, ó! Eu quero... Que negócio é esse aqui? Não faz? Isso aqui é um computador também? Ah, tio, não sei o que é isso! Não, o que é? Uma iPad, ó! Tipo, eu quero compartilhar Um vídeo desse gato aqui Pra minha amiga Eu vou compartilhar aqui Tem que apertar aqui Ah, entendi! Isso aqui é tipo aqueles tabletes É um tablete Tablete, tablete É tablete! Tablete, tablete Sei lá o quê Aham Ai, ainda bem que, olha Eu vou falar pra vocês, computador Eu vou falar pra vocês Eu não quero mais saber dessas coisas, não Tá bom? Eu Tomo, tomo pra você aí Eu não quero saber Eu vou embora, tá? Tá Tchau 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 Ai, tô velho, viu? Viu? Ai, que sério da hora Olha quem que tá aqui Quem que tá aqui Ô, por que você tá me tratando assim? Olha, que sério da hora De volta até o futuro De volta até o futuro? Não, peraí, peraí Sua mãe tá ficando louca Não Peraí, ó Tio Peppa Pig Tio, eu tenho nove anos Então, ó É coisa da sua idade isso daí É uma porquinha Peppa Pig é uma porquinha Que tem a mamãe Tem o papai Joe Tem o irmãozinho George Entendeu? Ó, muito mais da hora Pra você assistir, olha isso Olha, ela canta umas coisinhas bem da hora Vai, olha o que eu trouxe pra você Ó, ó Para de me tratar com o nenê É um bonequinho É um bonequinho, ó Do ET Ó, e você tá tão fofinho Olha essa bechechona aqui, ó Olha isso Tio Deixa eu assistir de volta Eu sei lá Eu não sei Nunca Nunca? Claro, Feliz Quantos anos você tem mesmo? Ou tá com cinco já? Tô Eu tô com nove Nove? É Ah, você tá de brincadeira Ô Tio Mamãe Aqui, ó Mamãe Mamãe Eu já Minha mãe Tio Não Olha só Vou comprar umas coisinhas bem legais Não, é de beber, né? Não, não é de beber não É de comer Tá bom? Tá bom Eu já volto, tá? Tá Ai, não vai essa porcaria aqui Tá muito lento Vamos Vamos Ai, não vai O quê? Ô, tio Eu não tô conseguindo fazer backup Tá muito lento Deixa eu ver Como que é isso aqui Nossa, esse aqui é o tablet De última geração, hein? Deixa eu ver Ah, você tá com a memória super carregada É só fazer a transferência aqui, ó Começa a fazer o download Nesse aplicativo, ó Ele vai e faz o backup tudo sozinho na nuvem Entendeu? Entendi Aí você pode acessar do celular Você pode acessar do computador De qualquer lugar Entendeu? Entendi Super rápido Entendeu? Tá bom? Tá bom Olha isso Olha lá Já tá bem mais rápido Olha isso Uh Viu? Vi Gostou? Gostei Agora você pode instalar mais jogos Mais aplicativos que você quiser Ó E aí você precisa instalar também a atualização disso aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tem duas atualizações pra você fazer É só isso Entendeu? Entendi Fácil, né? Valeu Ah, tudo bem Ah, a internet sua também tá bem lenta Eu vou mexer na configuração do seu roteador Sim Pra ele ficar super rápido Pelo celular mesmo eu consigo mexer no seu roteador, tá bom? Nossa, tio, você sabe de tudo Ai, obrigado, sobrinho De nada Sua mãe é muito desleixada, né? Ela deixa essas coisas tudo... Nossa Lento? Como vocês conseguem mexer nisso, hein? Ó, testa aí, testa aí Vê se tá rápido a internet aí Coloca aí no canal do Gustavo TV Vê se tá rodando vídeo aí Peraí, deixa eu achar o YouTube aqui Ah, tá atualizando o aplicativo Ah, peraí, vamos esperar atualizar então Ah, aqui, ó, que tem, peraí Vou pôr aqui Olha lá Tá vendo? Tá Ó, carregou super rápido Ui, já tá aí, ó Em HD ainda Beleza? Beleza Precisa de mais alguma ajuda, sobrinho? Não Então tá bom Tchau Tchau Vou nessa Ai, meu Deus Sabe de... Ai, eu vou Aê, cadê o sobrinho do titio? Olha, tô aqui Cadê o sobrinho do titio? Ai, sobrinho Olha essa série Meu Deus Ó, que série, ó Ah, não tem porada Tem porada Tem porada Você sabe o que é série? É a minha série favorita Ai, meu Deus Não é isso não Minha série favorita São as minhas piadas Deixa eu assistir, por favor Ó Você sabe por que Que o petróleo Foi até o... O psicólogo? Não Não sei Porque ele tava no fundo do poço Para, tio Eu vou chamar a mãe Eu vou chamar a mãe Ai, Gustavo Gustavo, Gustavo Você sabe o que que acontece Quando você Esfrega uma lâmpada Embaixo da água? Ai, sei, sei Só que eu não quero falar Ai, chega Chega de espiada Nasce um hidrogênio Nasce um hidrogênio Essa foi boa, né? Foi, foi, foi Foi muito boa Agora eu cheguei na piada A vaca A vaca tava apaixonada pelo boi Sabe o que que ela falou no pasto? Ah, sei Te amo Contigo Essa foi boa Essa foi muito engraçada Não foi? Eu tô rindo na série Não de você Ai, eu sei, eu sei Eu sei que é de mim Que você tá rindo Eu tô rindo na série Ah, eu sou muito engraçado É Eu devia Eu devia ser Deixa a barriga aí Ah, é minha barriga Minha cervejinha, né? Cervejinha Minha cervejinha Minha carninha Sabe o que eu devia ser? Eu devia ser comediante, viu? Eu sou muito engraçado Eu sou muito engraçado Super, 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 super Super, ai Eu, se eu fizesse um canal no YouTube Eu tenho certeza Que o Whindersson Nunes Oxe, coitado do Whindersson Nunes Iria ficar no chinelo Eu sou muito engraçado Mais engraçado que o Whinders Eu não sei que ia ficar no chinelo Onde que eu sou? Hum, que difícil Ô tio Oi Me dá uma ajuda aqui? Qual é o problema aí? É, sabe? Hum Tem 13 vezes 2 Hum E agora eu não sei Você tem que fazer conta de mais Não, não tem nada de mais Aqui já acabou Só teria conta de mais Se você colocasse mais uma aqui, ó Entendeu? Aí você continuava a conta aqui Aí você colocava um sinal de mais aqui Aqui, ó Quanto que é 3 vezes 1? É 3 3 Quanto que é 1 vezes 1? 1 1 Olha que fácil Só com 1 Agora eu falo? Aqui você coloca aqui, ó 6 Desce 6 3 mais 2 5 Você tem que contar no dedo? É 1 pra 1 Com 1 nada 1 1 O resultado é 156 Ah Deixa eu marcar aqui Fácil, né? É Ah, e essa pesquisa aqui? Ai Eu gostei porque eu fiquei com um pouco de dúvida Ah, você não conseguiu achar? É Nossa, aqui tá muito fácil Espera aí que eu já volto Aqui, ó Ai Você não sabe? É É É muito fácil, olha só Aqui nesse site, olha só Sobre educação, ó Você sabe tudo sobre os números, ó Quer ver? Números Primos Números primos? Números primos, olha só Esse site aqui é só sobre números primos, ó Tá vendo só? Tô Então, ó Isso aqui Você vai colocar, olha só 2, 3, 5 O 7, o 11, o 13, o 17, entendeu? Entendi Isso aqui é tudo números primos É fácil, não é? É Então você pode assinalar esse daqui, ó Tá Essa daí que é a correta Fácil, né? Fácil Se você precisar de mais ajuda, é só falar, tá bom? Tá bom Eu já terminei Ó Tem mais aqui Não, mas isso aqui é tudo fácil, é tudo igual eu falei pra você, ó Tá vendo? Isso aqui é só múltiplos, ó 10, 100, 1000 e assim vai Ah, entendi Tá bom? Tá bom Tchau Tchau Oi, sobrinho Oi Eu tô escrevendo meus sonhos aqui no meu diário Sonhos? Nossa, qual é o seu sonho? Eu sempre sei, então, o iPhone 8, eu sempre sei ir pra Disney Olha o que eu acabei de trazer da Disney iPhone 8 Olha só Um iPhone novinho pra você Novinho Tá aqui dentro da caixinha, depois você abre, tá bom? Tá bom Você gostou do presente? Sim Eu trouxe lá da Disney Sério, vou que desse e não leva lá? Levo, levo sim Olha só, eu vou a cada 3 meses eu tô indo pra lá Daí você me leva em Orlando Levo pra Orlando Você me leva pro Egito? Você quer ir pro Egito também? Eu te levo pro Egito Tá tudo escrito aqui, ó Agora, tudo que você faz Orlando, Egito É, risco o iPhone 8 iPhone 8, já pode riscar, isso, pode riscar Já foi Ah, e outra coisinha também Tadinha, você fica aí, né, sem fazer nada Sabe o que eu fiz aí pra você? Sim Eu fiz um cartão adicional de crédito Sério? Sim E ele é sem limite, tá bom? Ai, eu vou comprar um monte de coisa Esse aqui, ó Você pode dar pra sua mãe depois, tá bom? É um pra você e um pra sua mãe Esse é meu? Esse aqui é da sua mãe Tá Tá bom? Tá bom Vocês podem gastar, fazer o que vocês quiserem Tá bom? Um presentinho meu pra vocês, tá? Ai, tá bom É, eu podia dar dinheiro Essas coisas, mas Hoje em dia, né Tudo mais moderno As coisas É tudo O cartão é muito mais fácil, na verdade É Agora, esse daqui é meu Esse é seu Exatamente Esse daqui é da sua mãe Então você guarda aqui também Tá Põe tudo aqui Tá bom? Tá E eu vou ligar lá pra minha secretária Pra ela marcar as passagens pra você ir pra Disney Tá Tá bom? Tá bom Então beleza Você vai com o Rodrigo depois Ah, beleza Tá? Tá Então eu vou ligar pra minha secretária Vídeo de hoje? Sim Tava divertido, né? Tava Então se você ainda não deu o seu like Deixe o seu like E se inscreva no canal E também ativa o sininho Compartilhe com seus amigos E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau